Eu vou fazer uma tortinha de frango com palmito para o jantar e eu resolvi mostrar para vocês como que eu faço, só para vocês terem uma ideia. E se vocês ficarem com vontade, quem sabe vocês queiram arriscar, fazerei na casa de vocês. Gente, eu vou refogar um peito de frango, azeite, um fio generoso de azeite e o meu tempero que eu já uso aqui em casa, tá? Então, já tem um peito de frango, já está cozido e desfiado. Então, esse franguinho, vou deixar ele dar uma fritadinha, né? Para o tempero entrar. Gente, é uma torta muito rapidinha, por isso que eu estou mostrando para vocês. Pode ser com qualquer resto de frango que vocês tenham na geladeira, pode ser carne moída. Então, vou mostrar para vocês aqui como que eu faço e quem sabe vocês queiram fazer. Então, aqui tem um frango, um peito de frango, né? Desfiado. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, um pacotinho de sazon, para ele não ficar branco o recheio, né, gente? Então, eu vou refogar esse aqui. Gente, é muito rápida. Eu estou fazendo para a janta, então, resolvi mostrar para vocês. Então, eu vou refogar esse aqui. Então, gente, aqui refogadinho, eu vou acrescentar cheiro verde, da sua preferência. Cheiro verde. Ervilha. Tomate picadinho. Gente, não tem uma medida, tá? É zoiô, mas é só a base, como que eu faço, para mostrar para vocês. Eu estou fazendo aqui para o jantar e vai dar uma torta média. Olha, gente, que recheio bonito. Cheiroso, tá? Muito cheiroso. E o palmito. É um recheio seco, tá, gente? Ele não fica recheio molhado, não. O restinho de palmito também, que eu tinha. Bem refogadinho. Vocês testem para ver se o tempero já está no ponto. Ops, experimentamos aqui. Muito bom, muito bom, gente. Feito isso agora, já está prontinho o nosso recheio. Assim de fácil, de rápido. Nós vamos fazer a massa também, que é muito fácil. Para a nossa massa, vai ser rápido também, gente. A gente vai usar uma xícara de 200 ml de leite. Meia xícara de óleo. Eu tento usar o de girassol, tá, gente? Que é mais saudável. Então, meia xícara de óleo. É rápida, rápida, rápida essa torta, gente. Três ovos inteiros. Três ovos inteiros. Seis colheres de trigo. Só seis colherzinhas, gente. Se vocês foram fazer uma torta maior, é só vocês aumentarem os ingredientes. Um cubinho de caldo de galinha. E uma colher de sopa de fermento. Só isso. E a nossa massa já vai estar pronta para o nosso recheio. Pronto, gente. A nossa massa está prontinha. Assim de fácil, gente. De rápida. Vai ficar a nossa torta. Já. Pronto. É só colocar numa forma. Agora. Deixa só um pouquinho. Não. Nem vai precisar deixar por cima, não. Só colocar na forma. E colocar o nosso recheio, gente. Que dá um cheiro. Que vocês nem imaginam. Que cheiro bom que tá esse frango com palmito. Olha, gente. Que maravilha, gente. Fala. Se não é fácil. Rápida. E vai ficar muito bom. Muito bom, gente. Olha isso. Olha. Pronto, gente. Só colocar agora para assar. Uns 30 minutinhos. Dependente do forno de vocês. Forno pré-aquecido. 180 graus. E pronto. Voila. Só degustar. De tão bom que fica, gente. Então, eu já volto mostrando para vocês. Essa torta está pronta, gente. Olha que linda. Ficou a nossa torta de frango com palmito, gente. Ó. Eu vou partir um pedaço aqui para mostrar para vocês. Rápida. E tá pronto o nosso jantar. Que é uma delícia, gente. Todo mundo vai amar essa tortinha. Igual eu falei com vocês. Se vocês tiverem sobras de carne moída, ou até mesmo só vegetais, gente, vocês podem fazer, tá? Ó. Olha aí. Olha. Olha isso, gente. Olha que delícia que fica a nossa torta. Então, uma refeição rápida, gostosa, econômica, com coisas que a gente tem na geladeira, gente. E é rapidinha, muito fácil mesmo de fazer. E fica muito bom, muito bom. Gostaram? Dê sua opinião. Me deixa saber. Espero que vocês tenham gostado. E a todos, fiquem com Deus.